Oi pessoal, vou mostrar para vocês como ficou o trilho de mesa e que ele já está disponível no mercado livre. Ele tem aproximadamente 1,42m de comprimento. Ele é uma peça rústica que foi feita com o barbante. Olha como ficou. Ele também pode ser usado como tapete ou como trilho de mesa, como preferir. Eu fiz assim, já elaborando as cores do Natal, lembrando o Natal, final de ano, já está quase próximo. E olha como a mesa fica arrumada. Trabalho primoroso, disponível no mercado livre. E é isso, gente. Está aqui o trilho de mesa. Cada detalhezinho, para que vocês vejam como ele ficou. Porque assim, vendo no vídeo é outra coisa, né? Do que nas fotos. E além do mais, vendo pessoalmente é que é outra coisa. Muito mais bonito. Então, é isso, gente. Corre lá, está disponível já a venda. Peça única. Lembrando que eu não recebo encomenda para o crochê e o tricô. São peças que eu faço de pronta entrega. Eu só recebo encomenda para boneca, as bonecas de pano, pintura em tecido, pintura em tela. Agora, o crochê e o tricô, não, gente. É como as bolsas, também as bolsas em tricô, feita com tricô e aplicação de crochê. Está disponível. Também são peças únicas. E não dá para receber encomenda, não, desse trabalhinho. Só peças, pronta entrega. Ok? É isso, gente. Obrigada e até a próxima.